Tu és divina e graciosa estátua majestosa Do amor por Deus esculturada Formada com ardor Da alma da mais linda flor Do mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente Aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante vela O teu coração junto ao meu lanceado Pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz Do afante peito teu Tu és A forma ideal, estátua magistral Ó alma perenal Do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Que em todo o coração se reputa do amor O riso, a fé e a dor em santa Resolente, cheio de sabor Em vozes tão dolentes Como um sonho em flor És lá que estrela És mãe da realeza És tudo enfim que tem de belo E todo resplendor da santa natureza A perdão Se ouso confessar Que eu hei de sempre amarte Ó flor Meu peito não resiste Ó meu Deus, quando é triste A incerteza de um amor Que mais me faz pena Em esperar Em conduzir-te um dia Ao pé do altar Jurar Aos pés do Onipotente Em preces comoventes De dor E receberam o som De tua gratidão Depois de dormir Meus desejos Em nuvens Em beijos E de te envolver Até meu padecer De todo oferecer Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti